E hoje, gente, é o som de... Tipo Sukuna de Jutkaze, o rei da maldição de MH. É isso aí, galera. Então, sem muito delonga... Quem fala é a Dama. E quem fala é o Hagabi, Manu. Bora então, galera, pra mais um vídeo. Não esquece de deixar seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí e deixa os comentários. Isso aí, galera. Fazer parte da tropa tanto aqui quanto lá na roxinha. E também, galera, segue a gente nas outras plataformas como TikTok, Instagram, Discord, que ajuda a notificar, porque às vezes o YouTube não entrega todos os vídeos, tá ligado? E tem... Eu tô esquecendo de mais alguma? E vamos deixar aqui também o meu TikTok, gente, que eu tô fazendo. Ah, é. A Dama também tá fazendo TikTok de dancinha. Ó, ó. Não sei que não fica esperta, não. É isso aí. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado aí por todos que estão nos seguindo. Já, já a gente está batendo 100k e é graças a vocês. Se quiserem deixar mais sugestões e tudo mais aqui, deixa aqui nos comentários. E a gente vai deixar uma palavrinha-chave lá no final do vídeo, só pra ver quem chegou até o fim. Fechou, mano? Então, é isso aí. Agora sim, sem muito delongas. Bora lá. Ó, eu gostei da edição. E a AMH Z novamente eu tô tipo suconá. Fala no meu pente, nada cê vai arrumar. Se de sal no pente, pente, saria tá quente. Esse juiz, eu te sou p***, mano. Você não vai pegar. Só dura muita diferença entre mim e você. E agora porque eu sou o chefão. Você não tô vendo, eu não vou esquecer. É tão satisfatório, eu ver no fim no chão. Me ensustraram, me ensinaram. Não vou deixar sua espada Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Fala Não, não Não tem como Ela é muito mais Muitas mulheres todas eram ambos, são mais forte e feiticeiro. Nunca foi adversário. Nossa, isso é demais, velho. Nossa, isso é demais. Nossa, isso é demais. Nossa, mano. Nossa, isso é demais. 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 Nossa, isso é demais.